Ao som dos maiores clássicos infantis, a garotada fez festa pelas ruas da cidade de Valença. No bloco Algodão Doce, que completa dois anos, a atração principal foi a galinha pintadinha, que encantou os pequeninos. Naila, de apenas dois anos, não perdeu um detalhe da apresentação. Já o pai coruja queria mesmo era registrar os melhores momentos da filhota no carnaval. Ela gosta muito, ela gosta mais da galinha pintadinha do galo carlinho jovem. Ela gosta demais, viu? O paizão é coruja e fica tirando foto da garotinha. Ah, com certeza, viu, meu amigo? Com certeza, sou coruja mesmo, viu? Alana, também de dois anos, caprichou no visual para brincar no bloco. Ela está presente em todas as festas, então a emoção é imensa. Ela pediu para vir para cá? Pediu. Desde ontem, que a gente já trouxe ela ontem no desfile, então já ficou ansiosa. Durante o percurso, a descontração foi total e as brincadeiras as mais variadas. O Mela Mela foi a campeã. Olha só como ficou a meninada. A brincadeira preferida do carnaval? Jogar farinha. Por que você gosta de jogar farinha? Porque mel os outros. Depois do trio elétrico, as crianças ainda tiveram direito a mais show em praça pública. São cerca de 1.600, 1.700 crianças. Então é a iniciativa da nossa vice-prefeita Paula Geane. Teve essa ideia no ano passado e a gente, como gestor, vem apoiando, em parceria com a Paula, com o Marlos, fazendo essa grande festa para as nossas crianças. Esse ano superou todas as expectativas. Milhares de crianças veio mesmo aqui para as ruas de Valença. E é uma grande emoção e satisfação fazer isso pela criançada de Valença, que todos merecem ter um bom carnaval e estar nessa diversão toda. É muito emocionante. E é muito emocionante.